Volta Volta Estou aqui para escutar o que disseres Volta Eu posso até me humilhar Se tu quiseres Hoje Eu te confesso Minha vida Que agonia Estou sofrendo Noite e dia Longe da tua companhia Sinto uma saudade Que me toma o coração Sinto-me perdido A caminhar na multidão Olha, a natureza te reclama Vem correndo, vem depressa Vem dar vida a quem te ama 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 Sonhei, sonhei de quase dois Vamos caminhando, caminhando juntos sem pensar Tudo que é de bom virá nos festejar Se você disser que sim Num abraço assim, assim Vai fazer feliz o meu coração Que é seu, meu bem Só seu, que não é ninguém Amém